Nós estamos aqui na clínica de médicos, que não tem nada a ver com política, né? Aqui é uma parceria público-privada. Nós estamos aqui hoje recebendo 40 crianças que estão descendo, que fizeram a caminhada e vão vir lanchar aqui. São crianças carentes e a Estera Amaral, que é uma das padarias melhores aqui da nossa cidade, fez a doação de kits como esses, ó. 40 kits para as crianças que estão vindo, eles tiveram a caridade e a bondade de colocar um refrigerante, um pão com salame e uma maçã para receber essas crianças que, conforme vocês devem estar ouvindo aí, estão descendo em batuque aqui para a clínica de médicos. Então, isso aí é para mostrar, ó, parceria público-privado, né? O público precisa demais, mas o público é que tem que ir atrás do privado, né? O privado tem mais condição de ajuda e nós fizemos isso. Fomos atrás da Estera Amaral e que prontamente se prontificou em ajudar. E está aqui, ó, os kits. Então, Estera Amaral, Deus há de pagar. Eu tenho notado que, ultimamente, você tem feito bastante parceria, o senhor tem feito bastante parceria com a iniciativa privada. Várias oportunidades, tem visto alguns vídeos nesse sentido. Será que está faltando um pouco disso também para o poder público? Está sim. Até não é o tema de hoje, mas eu gostaria de aproveitar esse tema. Nós não podemos deixar o desfile de 1º de junho acabar. E essa parceria público-privada que eu fiz hoje aqui vai para o executivo da minha cidade, que é do meu partido. Eu tenho certeza, se o executivo aproveitar esses 15 dias que faltam aí para o dia 1º de junho, o privado vai montar palanque e vai ter esse gasto aí para a gente descer de Vinópolis inteira na 1º de junho. Então, assim, ó, eu falo que vale a pena que eu fiz isso. E deu certo. O privado veio aqui e falou assim, não, pode contar conosco. Então, eu acho que sem essa parceria público-privada, o poder público está afindado, está restrito. E a gente não pode fazer isso, não. O privado ajuda. Só buscar. Finalizando, falando agora efetivamente do movimento Todos Contra a Pedofilia. Qual a sua avaliação? O que o senhor fala a respeito dessa questão, desse tema tão importante para o país? Isso é muito importante para você que está me ouvindo. Agora, como médico, cuidado com o celular dos filhos de vocês. As crianças, elas não têm esse poder de administrar. Tem o tal do fake que um pedófilo pode criar e entusiasmar a sua criança. Então, olhe para o celular das suas crianças, para os e-mails das suas crianças. Se elas tiverem algum receio de mostrar para os pais, isso é um indício que ela pode estar escondendo alguma coisa. Então, o pai tem que ter esse comprometimento, porque o menino não tem noção. O pedófilo tem, porque ele já é adulto e ele leva a criança para o crime. Então, vamos tratar das nossas crianças e a gente precisa ficar de olho aberto, porque o pedófilo está de olho aberto nas nossas crianças. Obrigado, doutor Delano. Eu que agradeço. Mais uma parceria também, público, privada. Divinil está sempre... É uma empresa privada, que está sempre aí nos apoiando, porque nós fazemos também essa troca. Vale a pena. Parcerias valem a pena.